Um banho bem quentinho e aquele cuidado com o visual é bom demais, né? Mas pra quem mora nas ruas, isso pode ser considerado quase um luxo, um privilégio. Só que tem muita gente boa que faz o bem pela cidade e já deu um jeito de providenciar até isso aqui em Goiânia. Vamos conhecer agora um projeto bem interessante que resgata a dignidade e também a autoestima dessas pessoas. O ato de tomar um banho pode ser comum para a maior parte das pessoas, mas tem um grupo que não tem isso com frequência e facilidade. Quem mora nas ruas sabe bem a dureza que é encontrar um local para lavar o corpo. A gente fica dois, três dias sem tomar banho. Tem uma bica lá embaixo, perto da pecuária. Às vezes quando a gente paga um hotel, toma banho no hotel. Tem hora que não dá pra segurar mais, né? Tem que dar um jeito. Na verdade, vai bem além de lavar só o corpo. Nasce de novo, né? A sujeira vai te deixando impregnado, pregado, corpo cansado. É diferente. Mas sabe, isso está começando a mudar aqui em Goiânia e graças ao projeto social Banho Quente nas Ruas, criado por membros da paróquia Nossa Senhora da Assunção, que fica no setor Itatiaia. O projeto faz parte do grupo Guardiões de Cristo. Só que não é fácil. Até mesmo para isso, os moradores de rua têm medo, ficam arredios. É preciso um trabalho de convencimento para que aceitem esse cuidado. Eu confesso que nós esperávamos que fosse ser, por exemplo, o primeiro banho, uma emoção total. Na verdade, foi uma emoção que eu digo assim, lágrimas. Na verdade, a gente viu sorriso, muito sorriso. E o testemunho que eles dão é assim. Vocês estão trazendo para a gente dignidade. A estrutura para o banho quente nas ruas é bem montada com chuveiros e pia. Tudo movido por um gerador de energia, aquecedor a gás e pressurizador de água. O carro chama a atenção e, aos poucos, os moradores de rua vão chegando. E tem de tudo. Roupa limpa, escova de dentes, sabonete, shampoo, aparelho de barbear e até perfume. A Mônica, como quis ser chamada, agradece o banho. Foi ótimo, né? Agora eu estou cheirosa. Estou cheirosa e não estava cheirosa, agora eu estou cheirosa. Nós moramos na rua, não é preciso disso aí. Alguém para fortalecer é nós, que mora aqui na rua. Junto com esse banho, melhora a autoestima, vem os sonhos. Eu estava conversando com o irmão agora há pouco, ele falou assim, vocês estão, através desse banho, vocês resgatam a nossa autoestima e a gente consegue sonhar de novo. Eu estou vendo que tem solução. E é isso que a gente quer passar mesmo, é o amor de Deus para eles. É para que eles sintam que existe um Deus que acredita, que confia, que é misericordioso, que perdoa tudo aquilo que aconteceu e que, dali para frente, ele pode ter uma vida nova. Todos do Guardiões de Cristo são voluntários e todo o material utilizado para o banho quente nas ruas é doado pela comunidade. E como são muitas pessoas que precisam do banho, é preciso também mais materiais. Precisamos mais de roupa masculina, blusa de frio, cobertores, toalhas, sabonetes. Tudo isso nós precisamos de doação, porque a missão não para. É uma missão nova. É isso aí. Toda semana é uma missão nova, né? E você que está em casa pode ajudar. Olha só, o projeto Banho Quente nas Ruas. O Rayde é aquele rapaz que eu entrevistei. O telefone dele é 982-14-1990. Tem a Adriana, que é a esposa dele, 9992-1296. Esses telefones, eles são WhatsApp, então pode mandar mensagens que eles vão responder. E o trabalho todo do projeto Banho Quente nas Ruas é feito pelo grupo da paróquia Nossa Senhora da Assunção. O telefone de lá, para quem quiser levar algum material, algum produto, é o 3205-1989. E a paróquia fica na área 10-690, na rua 44, lá na Vila Itatiaia, aqui em Goiânia. É um trabalho muito bonito. Eu fiquei sensibilizada e faz muito bem para quem recebe esse banho quente e também para todo esse pessoal que está aí participando desse projeto. Parabéns a todos.